Gente, agora eu vou fazer um vídeo dos bonitinhos aqui, dos Firemen Olha que gracinha Ele vem aqui Oi! Posso ter uma foto de você para os meus amigos? Desculpa, o que foi? Uma foto? Estamos no caminho para uma chamada agora Oh, você melhor se acelerar Sim Obrigada Gente, esse aqui é a minha irmã mora em frente O bombeiro, está vendo? Ele aqui veio dar satisfação para nós Nós estamos fazendo um filme dele Não sei porque minha irmã ainda não arrumou um bombeiro desse Para apagar o fogo dela Ai, você viu que fofos Mas ele está indo para alguém que tem uma casa queimando Eu estou achando isso muito calmo para uma casa que está queimando Vocês não acham não? Olha que gracinha São bonitos Também se tiver de pegar fogo já pegou, né? Essa vagareza que eles estão indo Follow me Tchau